Hino 308 Só o sangue de Jesus Só o sangue de Jesus Tem poder de nos lavar E de toda mancha nos limpar Todo que lavado for Neste sangue expiador Não mais teme a morte nem a dor Só o sangue pode libertar E também nos lavar Pelo sangue vamos alcançar A morada de Jesus Só o sangue de Jesus Guarda-nos da corrupção Que nos livra da vil tentação Este sangue tem valor Pois é preço de amor Bom que resgatou-nos o Senhor Só o sangue pode libertar E também nos lavar Pelo sangue vamos alcançar A morada de Jesus Só o sangue de Jesus Tem poder de preservar O fiel que a Deus quer agradar Todo ouro é sem valor Todo ouro é sem valor Pra pagar o grão favor Do eterno e divino amor Só o sangue pode libertar E também nos lavar Pelo sangue vamos alcançar Pelo sangue vamos alcançar A morada de Jesus Pelo sangue vamos alcançar 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 Pelo sangue vamos alcançar